Meu bem, já não precisa Falar comigo, dengosa, sim Briga para depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz beicinho E chora baixinho E diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia gatinha manhosa Eu prendo você no meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Um dia gatinha manhosa Eu prendo você no meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Quero ver você Quero ver você